5 dicas pra encorpar o cabelo, deixar ele mais espesso, mais grosso, de forma natural, tá lindona? Tem algumas coisas que a gente consegue fazer em casa, então fica comigo nesse vídeo até o final, tá bom? Bora lá! Oi lindonas, tô bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas infalíveis pra deixar o seu cabelo mais grosso, pra ajudar a encorpar, se o seu cabelo tá ralo, tá fino, tá quebradiço por conta de químicas, ou na verdade você sente que é por conta de cuidados diários, tipo secador muito quente, tudo isso que eu tô falando, gente, já vai anotando aí, faz o cabelo ficar mais ralo, mais fino e mais quebradiço, tá bom? Então ó, excesso de química, não fazer o intervalo correto entre as químicas, também pode afinar o cabelo demais, ele perde muita massa capilar durante o processo ali de química, então tem que tomar esse cuidado, fazer um cronograma capilar voltado pro cabelo com química, pra realmente repor esses nutrientes que se perdem ali durante o processo, a pausa errada da química também, então não respeitar o tempo de pausa que tá ali escrito no rótulo, e também cuidados diários, o que que é? Não hidratar o cabelo, não cuidar, não fazer um cronograma, usar secador chapinha demais, secador sempre morno e longe do fio em movimento que vai e vem, não parar o secador no fio, pra ele não ficar quebradiço, tá lindona? E também evitar a água muito quente do chuveiro, também, porque resseca o cabelo. Nosso cabelo perde massa capilar, perde nutrientes, minerais o tempo inteiro, tá? Até com poluição, tanto ter o camão no cabelo, tudo isso faz com que o cabelo perca massa capilar e vá afinando. Outra coisa importante a gente saber é que é um processo natural da nossa vida também, ao longo da vida a gente pode ter vários cabelos diferentes, por exemplo, Às vezes você teve um cabelo super grosso quando você era adolescente, e agora você sente que seu cabelo não tá mais tão grosso, né? Passou por gestação, o cabelo afinou, por cirurgia, bariátrica, várias coisas que podem influenciar aí na massa capilar. Contem que, inclusive, aqui embaixo você já fez alguma cirurgia, se você tá aqui nesse vídeo por quê, me fala qual que é o motivo. Massa capilar se perde também, gente, ao longo da vida. É um processo natural, nosso cabelo ele vai afinando ao longo da vida, o que é normal, é natural, mas a gente consegue retardar e fazer algumas coisas. O que a gente não consegue é mudar a estrutura do seu cabelo, tipo, fazer ele ficar muito grosso, sendo que ele é um cabelo geneticamente fino. Também outra coisa que a gente não consegue é aumentar o número de folículos. Quando eu falo pra vocês, vai estimular fios novos, eu tô falando de fios novos dentro de um folículo que já tem, que você já tem. Então, de repente, às vezes não nasce muito cabelinho novo em você aqui, mas aí tem algumas coisas que a gente pode fazer pra estimular fios novos, né? Tem vários vídeos aqui no canal. Mas esses fios novos vão nascer, vão crescer, vão se fortalecer dentro desse número de folículos que você já tem. Nosso folículo já é determinado, né? A quantidade de fios que a gente vai ter já é determinada lá na gestação. Então, isso é genético mesmo, não tem como alterar. Isso tá lá na parte de tricologia básica do nosso curso de consultoria capilar, Se você não sabe do que eu tô falando, eu tenho um curso onde eu formo consultoras capilares. Você pode trabalhar aí da sua casa, ganhar dinheiro, trabalhar com cabelos, ajudar as pessoas com autoestima e ainda ter uma renda extra, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você queira saber mais, tá bom? Então lá você vai saber mais. Nessa parte de tricologia básica, quem dá é o nosso médico, né? O doutor Alexandre, que é dermatologista. Então ele explica. É muito mais a fundo, né? Sobre os fios, a formação dos fios e tudo mais. Ficou interessado no assunto? Não esquece do like, de chamar suas amigas pra conhecer aqui o canal Cabelos de Rainha. Tô há mais de 10 anos na internet falando sobre cabelos. Então te convido a participar deste canal. Que eu tô sempre postando novidades do mundo cabelístico aqui pra vocês. Resenha de produtos e muito mais. Também falo sobre pele, né? Autoestima, beleza e tudo isso. Tá, lindona? Então compartilha esse vídeo aí com 3 amigas suas. Que elas vão amar o conteúdo também, tá? Então compartilha bastante. Que informação a gente precisa o quê? Compartilhar, né? Ajudar as amigas. Então bora lá pra próxima dica, tá? Com papel e caneta aí, lindona. Anota. Número 1. Fazer pré-pull em todas as lavagens. O pré-pull uma técnica que você protege as pontas do cabelo da ação do shampoo, do sulfato. Principalmente se você usa um shampoo com carga alta de sulfato. Sabe aquele shampoo que você sente que o cabelo fica ressecado depois que você lava? Parece que o cabelo fica armado. Então o cabelo fica com a cutícula aberta. Ele perde muita hidratação. Perde massa capilar. Ele pode ir afinando com o passar do tempo se você não reportar, não hidratar na mesma velocidade que você lava. Vai passar um creme, tá? Pega um creme ou um óleo, aplica nas pontas, do meio pras pontas, pra proteger esse cabelo da ação do sulfato. Faça isso em todas as suas lavagens. Ou pelo menos aí, em 70% das suas lavagens, tá lindona? Às vezes tem dia que a gente esquece, né? Mas o ideal é não esquecer realmente, porque ajuda demais. Muda a saúde das pontas. Muda aquele aspecto de pontas ralas, sabe? Que as pontas ficam mais protegidas. Se você nunca ouviu falar dessa técnica, por que que é importante? Porque o shampoo, ele vai lavar a raiz. A gente precisa de shampoo aqui, ó. Na raiz. Pra lavar bem a raiz, tá? No restante do cabelo, você só puxa a espuma. A extensão do nosso fio não precisa de shampoo aqui. Porque o nosso cabelo, ele é muito sensível. As escamas do fio são muito sensíveis. Você colocar muito shampoo na extensão do fio, ele pode danificar e ressecar demais. Então, por isso que a gente aplica na raiz, que é onde tem mais gordura, onde a gente precisa daquela limpeza mesmo. E para os fios, onde a gente tem mais um pouquinho de suor, um pouquinho de poeira, que a gente coloca a mão, a gente só vai puxar com aquela espuma. Aquela espuma já é limpante, tá? Então, não precisa aplicar mais produto no fio, beleza? Então, bora para a próxima dica. Dica número 2. Hidratar o cabelo com colágeno ou gelatina incolor. A gelatina e o colágeno, eles têm o poder de deixar o cabelo mais encorpado na hora que você aplica. É um efeito temporário, mas se você usar toda semana, você vai ter esse cabelo mais encorpado. Um óleo também que eu sinto, que encorpa bastante o cabelo, é o óleo de babosa. Ele penetra na cutícula do cabelo e ele dá aquela inflada, né? Então, quando você lava o cabelo, você sente que seu cabelo está mais grosso, mais espesso. Então, é uma ótima sensação, né? Eu adoro, principalmente quando eu passo por efluvio. O efluvio telógeno é a maquiada mais intensa, então a gente fica com as pontinhas um pouquinho mais ralas. Eu fico, né, gente? Fico com as pontinhas mais ralas. Então, eu adoro fazer essas hidratações, que aí meu cabelo fica mais encorpado, ele fica mais cheio, assim. E eu adoro. Outra coisa também, nessa dica junto, você pode tomar o colágeno também. Colágeno bom, 100% puro, 100% verissol, né? Que é um colágeno específico para o cabelo, pele e unhas. Acabou, lindona? Então, anota essas dicas aí para você não esquecer. E agora vamos para a terceira dica. Usar no cabelo máscaras que tenham colágeno na composição. Máscaras que tenham essa função, né? Encorpar os fios, que tenham colágeno vegetal, que tenham também queratina, aminoácidos. Ativos que vão dar aquela encorpada no cabelo. Então, é legal a gente inserir na nossa rotina. Você também pode usar gelatina junto com a máscara. A gelatina é incolor, mas aqui eu estou falando de produtos, finalizadores com colágeno, com biotina também. A biotina ajuda a aumentar o diâmetro do fio, a espessura do fio. Tanto você suplementar, tomar a biotina junto com a vitamina, quanto você aplicar no fio. Então, essa dica é super importante. Quarta dica é a suplementação, como eu já falei, né? Tomar vitaminas bem completas, que tenham biotina na composição, que estimulam o colágeno. Eu tenho vitaminas ali que estimulam o colágeno. A vitamina C, inclusive, é ótima pra você tomar junto com o colágeno, pra você ter na sua vitamina também. Porque além dela aumentar a imunidade, né? Que é um super benefício que a gente já conhece. A vitamina C também ajuda na síntese do colágeno. Inclusive, sem ela não acontece a síntese do colágeno. Então, é importante a gente tomar a vitamina C, ou comer bastante frutas, verduras, né? Acerola, laranja, que tenham bastante vitamina C. Que sejam ricas em vitamina C. Essa dica, gente, assim, eu sempre gosto de passar, principalmente lá nos meus stores. Porque é no dia a dia, né? Eu tomo suplementação, uso muitos produtos diferentes. Eu testo bastante coisa pra trazer aqui pro canal também, resenha, pra postar no Instagram. Então, se você não me segue, já vou aproveitar pra deixar meu Instagram aqui na tela. Que é arroba juliadorman, tá? Com dois Os. Vai lá, minha chata, lindona, me seguir. Que tem várias dicas lá também, tá bom? E agora vamos para a quinta dica. A quinta dica é uma dica que as pessoas não gostam muito, né? Mas a gente precisa falar, né? Que é tirar as pontinhas de vez em quando. Cortar meus cabelos regularmente. Eu gosto de cortar a cada três meses. Mas, às vezes, eu deixo passar quatro, cinco meses. Dependendo do estado da minha ponta. Se ela não tá muito rala. Se não tá cheia de pontas duplas. Então, tem que avaliar o seu cabelo, tá, lindona? Mas o ideal aí é entre três, três meses e meio, né? Que é um tempo bom. Pra você tirar só uma pontinha mesmo. Então, nesse período aí que cresceu três centímetros e pouquinho. Você vai cortar um centímetro, um centímetro e meio. Aproveitar esse crescimento que você teve. E vai cortar só, realmente, um pouquinho. Se você tá no projeto cabelão, deixando o cabelo crescer. Toma cuidado pra não cortar demais, né? Que aí você perde tudo o que você fez crescer, né? Todo o tempo que você deixou o cabelo crescer aí nesses três meses. Beleza? Não esquece de compartilhar as dicas, lindona, que é super importante. Um beijo pra vocês. Amo vocês. Tá cheio de vídeos aqui no canal. Dá uma passeada no canal aqui que você vai ver, lindona, que tem muita dica super importante pra gente. Tá bom? Vou deixar um vídeo aqui pra você assistir também. Assiste depois. É só você clicar e vai lá pro vídeo, tá? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!